E aí pessoal, eu sou o Steffi Royal e eu ainda vou abrir as portas com a minha mão. Hoje eu vou trazer pra vocês mais algumas notícias e eu espero que vocês gostem. E me desculpem por eu estar hiper suando, é porque está muito calor. A primeira notícia de hoje é sobre um brasileiro que implantou um biochip na mão. Ele se chama Rafael Bastos, ele pagou 600 reais pra implantar esse biochip. E pelo que ele declarou a entrevista, ele tem um biochip do tamanho de um grão de arroz implantado na mão dele. Ele falou que depois de dois meses ele se acostuma com aquilo na mão, já não é um corpo estranho pra ele, ele já se identificou. No Brasil só tem duas pessoas que fazem esse tipo de implantação e como eu disse é caro, ele pagou 600 reais. Mas agora ele se sente um passo à frente dos outros na questão de tecnologia. O biochip dele já está cadastrado em três sistemas de portaria. Ele já, ele passa na portaria, ele abre a porta ou desbloqueia a catraca, enfim. Só passando a mão. Esse biochip emite ondas de rádio e é isso que faz a comunicação entre o biochip e a máquina pra ele poder passar. E daqui pra frente isso vai ser cada vez mais comum e útil no nosso dia a dia, não é mesmo? O Facebook e o WhatsApp poderão compartilhar informações. O que aconteceu foi que um desenvolvedor descobriu um beta da próxima versão do WhatsApp que nessa beta tinha uma funcionalidade de compartilhar informações de contato. A especulação é de que esse compartilhamento seja de fato com o Facebook, já que ambos os aplicativos são da mesma empresa. Agora são da mesma empresa, né? E que você consiga encontrar seus amigos no Facebook pelo telefone deles. Obviamente, caso eles tenham cadastrado o telefone, seja o mesmo e tudo mais. Essa beta que esse desenvolvedor achou não é definitiva. É uma versão de teste que ele usou um hack pra achar. Então, não sugiro que vocês façam isso. Mas vamos esperar para os próximos anunciamentos oficiais pra saber se isso de fato vai acontecer ou não. Foi anunciado de que Dragon's Dogma vai vir para a PC, segundo a própria Capcom. E junto com o lançamento pra PC, tá vindo também o mangá. Mas como assim? A JBC vai lançar o mangá de Dragon's Dogma. O mangá vai ser baseado na história do jogo e tudo mais. Não vai ser nada, meu Deus, como isso tá diferente. E esse mangá do Dragon's Dogma vem com o selo Ink e vai ser publicado pela JBC e... Essas coisas todas que vocês sabem. Além do Dragon's Dogma, a JBC anunciou que vai lançar o... O que é, Holder? Pela capa, eu me apaixonei. Sério. Eu já... Eu olhei, bati o olho e falei Eu preciso ter esse mangá quando sair. Mas a gente vai ver aí se a gente consegue comprar. Acho meio difícil que eu não tô conseguindo comprar nem água. Quanto mais mangá, né? E a Loris Herb me perguntou se eu já tive cabelo grande. Sim, eu já tive cabelo grande. Eu tinha 5, 6 anos de idade. O cabelo era na bunda. Pro meu tamanho, meu cabelo era enorme. Eu não era tão alto assim. Então, era bastante cabelo. E depois disso, eu... O máximo que eu tive cabelo foi aqui assim. Não sei se dá pra pegar. Tipo um... Um palmo embaixo do ombro. Foi o máximo que eu aguentei ter. E agora eu pretendo, no máximo, ter o cabelo até o ombro. No máximo. Mas que isso já é demais também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários sobre qualquer coisa que vocês queiram comentar. Deixem também perguntas. Responderei todas. Se inscrevam no meu canal pra não perder mais nenhum vídeo. Me sigam em todas as redes sociais. Todos os links estão na descrição. E eu espero vê-los na próxima. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e... Fui!